Nesse sábado e domingo, atiradores do tiro de guerra de patrocínio estarão empenhados em arrecadar alimentos para serem repassados à casa do idoso Recanto São Vicente. Serão montados três postos de arrecadação de acordo com o chefe do TG, 1º Sargento Leonardo Silva Rosa. O tiro de guerra sempre formando os atiradores, o nosso cidadão que lá para o dia 30 de novembro eles vão embora, mas a parte de cidadania deles está sendo lapidada para o nosso tiro de guerra, nosso exército brasileiro. Então, essa campanha de doação de alimentos da casa do idoso, ela vai ter os pontos de coleta ali no Bretas, Bernardão do Centro e Morada Nova e no Barbosão. E a ideia ali é o que? O cidadão ali que quiser doar, ele não tem quantidade não, ele pode doar o que ele quiser, alimento não perecível e a ideia é fazermos essa entrega aí juntamente com a casa do idoso. Serão apenas esses pontos ou os atiradores estarão também visitando residências para fazer a coleta de alimentos? Não, vai ser só os pontos, só dos pontos de coleta nossos. Vai ser no Bretas, o Bernardão do Centro, Morada Nova e o Barbosão. Nós não faremos aí a ida na casa de ninguém, devido aí também porque a gente vai parar lá, vai ser no final de semana e vamos arrecadar esse material próximo ali aos supermercados ali que o pessoal estiver comprando. E ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Se quiser também ali o cidadão, quiser vir até o tiro de guerra e trazer o alimento aqui para ser doado, vamos estar à disposição para receber esse material para ser entregue aí a nossa casa do idoso. O atirador Ian Elias, um dos responsáveis pela campanha, fala como surgiu a ideia para a arrecadação de alimentos que serão repassados à casa do idoso. Depois que a gente teve uma visita na casa do idoso, juntamente com o sargento Leonardo, chefe da instrução, vimos que a necessidade da casa do idoso é muito grande, que a realidade lá realmente é muito difícil, os idosos são carentes, que eles só recebem verbas do governo, poucas visitas. E vimos que a necessidade lá é muito grande e ainda assim surgiu a nossa vontade de ajudar. E nesse sábado e domingo vocês estarão realizando essa campanha de arrecadação de alimentos. Como é que vai funcionar isso aí? Estamos lá no sábado de manhã, no Bernadão do Centro, e a partir de uma hora no Britas. E no dia 6 vai ser no Bernadão da Morada Nova. Qualquer quantia vai ser de grande ajuda. Somente nesses pontos que vocês estarão, né? Vocês não estarão nas ruas fazendo esse tipo de pedido, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que aproveitam dessa situação para poder fazer pedidos também, mas vocês estarão somente nesses pontos, né? É, somente nesses pontos. Aliás, para a pessoa identificar que vocês estão fazendo esse trabalho para a casa do idoso, vocês também estarão identificados, né? Sim, estaremos fardados, todos bem uniformizados. Repórter Renato Oliveira, Difusora Tá Ligado, tem formado.